Quero saudar você que me acompanha no Santo do Dia, hoje dia 19 de junho, a igreja celebra a memória litúrgica de Santa Juliana Falconieri. Juliana, ela nasceu em Florença no ano de 1270, ela era filha única do já idoso casal caríssimo e recordata da riquíssima dinastia dos Falconieri. De grande tradição na aristocracia, bem como no clero também, a família contribuiu ao longo do tempo com muitos santos venerados nos altares da igreja. Ela era sobrinha de Santo Aleixo Falconieri, um dos sete fundadores da Ordem dos Servos de Maria, e como ele, também trilhou o caminho para a santidade. Ainda criança, ela vivia com o coração dedicado às virtudes, longe das ambições terrenas e das vaidades. Junto com algumas amigas, em vez de brincadeiras típicas da idade, preferia cantar e rezar para o menino Jesus e a Virgem Maria. Aos 15 anos de idade, fez voto de castidade, ingressando na Ordem das Servitas, sob a orientação de Felipe Benício, hoje santo. Foi seguida por suas amigas aristocratas e, com o apoio de religiosas, passaram a visitar hospitais e a desenvolver dezenas de obras de caridade e assistenciais. Essas jovens se organizaram de tal forma que logo optaram por ter sua própria instituição. Tão com inspiração em regras escritas pela própria Juliana, fundaram a Congregação das Servas de Maria, também chamadas de Mantelati, numa referência ao hábito que vestem. Ordem que obteve aprovação canônica em 1304. A dedicação de Juliana foi tão radical ao trabalho, junto aos pobres e doentes, às orações contemplativas e às severas penitências, que ela acabou por adoecer. Mesmo assim, ela continuou dormindo no chão e fazendo os jejuns a que se tinha proposto. Por isso, os problemas estomacais surgiram, passaram a ser frequentes e depois se tornaram crônicos, padecendo de fortes dores. Apesar disso, Juliana não diminuiu as penitências, nem mesmo o trabalho com seus pobres e doentes abandonados. Aos 70 anos, o problema gástrico era tão grave que não conseguia manter nenhum alimento no estômago, nem mesmo a hóstia. No dia 19 de junho de 1341, poucos momentos antes de morrer, Juliana pediu ao sacerdote que colocasse uma hóstia sobre o seu peito e pronunciando as palavras, meu doce Jesus, ingressou no reino de Deus. Ao prepararem o corpo para ser sepultado, as irmãs constataram no peito de Juliana uma mancha roxa, como se fosse uma hóstia impressa na sua carne, tendo no centro a imagem de Jesus crucificado. Em memória desse milagre, as irmãs de Mantellati trazem sobre o lado esquerdo do escapulário a imagem de uma hóstia. Canonizada em 1737 pelo Papa Clemente XII, Santa Juliana Falconieri é celebrada no dia da sua morte. Santa Juliana de Falconieri, rogai por nós. Que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.